Olá, agora que abriu, que eu vou, agora que abriu, que eu vou, que eu vou, agora que abriu, que eu vou, que eu vou. Ah, nem perguntei. Qual a lenda que tu mais gosta? Joga todas. Tu gosta de jogar? Isso, joga todas a vez. Não, joga todas as lindas que tu quer, qual a sua preferida? Eu sou um bom suporte. humm sou bom suporte olha ter suporte é legal mas também depende de quem é o ADC porque tem ADC chato que dá vontade de deixar ele morrer que bom é isso saber se pegar aquele ADC sou bom suporte não entrou no meu canal já tá vendo a stream o que? já tá vendo a stream já vindo o que? você já tá vendo a stream? a stream? você tá alvo na stream eu tava só com a mão melada aqui pronto deixa eu ver aqui ai me desistei ao sol né? tô vendo tô vendo tô pera deixa eu botar o fone de ouvido que eu não tô te ouvindo mais direito tá beleza meu Deus pronto pode pra lá agora tá me ouvindo agora? Paulinha tá tchau 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 é bem legal ficou legal eu tô te ouvindo tanto no vídeo como aqui agora é engraçado o teu fone de ouvido não tá saindo pelo fone mas se eu botar no teu vídeo aparece pelo fone e esse cara aí no violão cara o que? ah, tô vendo agora oi Paulinha, fala aí o que? fala aí essa música vai de algum lugar oi 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 tô falando eu me ouvi também agora olha o outro dançando cara, tu fica de chapéu até em casa sim já foi nessa pra se proteger do sol aqui é pra se proteger da sombra é o que? pra se proteger da sombra ah, tá bom vou falar que nem a dica do meu namorado preto não pode ter medo do sol não aí sim, hein? não, tá bom eu vou falar que nem a dica do sol não é o que? tá bom ai, não, tá bom a dica do sol não não, tá bom é o que? não, tá bom Só para constar, todo mundo está me ouvindo ali, né? Com certeza. Eu espero sinceramente que ninguém esteja vendo isso. Direto de Recife, é? Olha aí. É o que? Direto de Recife, né? Pessoas de Recife e Pernambuco. Quer dizer, é paulista, mas também é Recife do mesmo jeito, é Pernambuco do mesmo jeito. Toda hora tem que ficar indo lá mesmo. Tchau, tchau. Boa sorte. Assine o canal, viu? Hã? Assine o canal, viu? Espera aí, deixa eu me inscrever. Pronto, me inscreve no seu canal. E dá um gostar aí, ó. Compraste alguma skin nova? Ah, essa... Duolap. Duolap. Porque a lendária duolap. Eu não gostei de nenhuma nova. E a duolap tá muito maneira, viu? Em o quê? Duolap. 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 É aqui ó, vamos lá agora. Tá. Duolap. 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 Olha aí. É sair a companhia. É, né? Isso. Meu amigo comprou o pacote Mas eu não achei nem todo mundo bonito não Deve sair desse negócio aí não É essa? Ou é a... Não, mas eu tô falando da nova Essa é nova? Essa é a lendária dos outros Ah tá, eu tava falando da nova Do projeto novo, tá ligado? Ah, o projeto sim, linha sua É, enfim Eu achei muito parecidas Muito vale a surpresa Essa lendária até que é bonitinha, engraçada É, é zoeira ela, gostei É, sim É sempre chegando O que eu vou fazer? É, então.. É, não dá! O que eu vou pensar sobre a forma que você está movendo e eu vou pensar no meu corpo.